Que será o V-News? Onde as notícias chegam em tempo real. Rapaz, a ferrinha da Bahia aumentou. Hoje é que tem peixe. Jogando aí, toma aquela série. Rapaz, tem, viu, velho? Rapaz. Rapaz, tem que ser forte. Eu peguei dois isopor, só nessa bichona. Dois isopor cheio eu peguei, só nessa com a maçãzana aí. Tá bonito o negócio, não dá? Tá. Tá lotado, velho.